Olá a todos, bem-vindos a nossa décima videoaula de GIMP. Hoje nós iremos aprender na prática a utilizar diversos recursos vistos nas aulas passadas. Iremos aqui hoje simular a revelação de uma foto. Digamos que nós tivéssemos tirado uma foto na câmera digital e quiséssemos revelá-la. Então nós iremos trabalhar essa foto para deixá-la pronta para revelação. Bom, a primeira coisa que iremos fazer é mexer com as cores, no caso aqui o brilho e contraste, a luminosidade dessa foto. Eu irei em camadas, cores, curvas. Trabalhando com as curvas, eu vou adicionar um ponto aqui nas áreas mais claras para clarear um pouco mais as áreas claras, que seria o branco e a pele dela. Note que eu tento mexer o mínimo possível nas partes escuras, que seriam o celular e algumas partes do cabelo. Agora nós iremos remover algumas manchas da pele. Aqui nós temos uma pinta. Utilizando a ferramenta de clone, nós iremos coletar, pressionando o CTRL e segurando, eu vou clicar aqui na parte exterior, na parte de fora da pinta, para coletar uma parte da pele. Vou dar um clique com o mouse. Soltando o CTRL, eu vou clicar aqui em cima com o mouse, botão esquerdo, para fazer o preenchimento. Eu posso ir tirando daqui, coleto daqui, ponho lá, coleto daqui, ponho lá, para que a pele fique com uma textura melhor. Temos outra pinta aqui, bem pequena. Talvez vocês não consigam ver por conta da qualidade do vídeo. Sempre há uma perda de qualidade no momento da codificação. Pronto, removidas as marcas, as pintas. Agora nós iremos utilizar um filtro, o filtro G-Flare, para simular um sol. Nós iremos então em filtros, efeitos de luz, G-Flare. Vamos adicionar o sol bem aqui. Eu clico para que ele marque o local exato. Eu vou utilizar o sistema Default. Nós temos outros formatos. Mas o sistema Default é o mais próximo do sol. Vou aumentar o raio bastante, para que eu tenha um nível grande de luz. Vou aumentar o comprimento do vetor, e o ângulo do vetor eu vou modificá-lo para que ele fique apontado para baixo. Note como aqui, nós temos aqui efeitos dados pela luz do sol, neste ângulo. Eu vou aumentar o comprimento do vetor para que sejam poucos efeitos de luz. Vou modificar o ângulo para que ele fique mais aqui por baixo. Foi colocado uma luz aqui, por conta disso vocês podem perceber que essa região do cabelo, essa parte aqui, ficou um pouco mais clara, como se tivesse sido levemente ofuscada pelo sol. Agora nós iremos cortar a imagem. Geralmente, quando vamos mandar para a revelação, as fotos são reveladas no tamanho 10x15, ou 15x10, no caso, no formato paisagem. Quando você envia para a revelação uma foto de um tamanho que não seja nestas proporções, a empresa que irá fazer a revelação é que irá cortar de acordo com o que eles considerarem correto. Portanto, o ideal é que você mesmo corte e define qual é a parte da foto que você deseja manter. Com a ferramenta de seleção, aqui nas opções da ferramenta de seleção, seleção retangular, ao invés de seleção livre, eu vou utilizar a opção proporção fixa. E eu vou utilizar a proporção 10x15. E vocês vão perceber que eu vou fazer o formato da foto. No entanto, ela não está em formato paisagem, ela está em formato retrato. Então nós vamos inverter os valores aqui para 15x10. Eu estou utilizando a medida pixel, e não centímetro, nem milímetro, porque eu não estou cortando, não vou cortar a imagem no tamanho exato. Eu vou cortá-la na proporção exata. Então nós vamos aqui fazer uma seleção. E vocês vão ver que a seleção está sendo feita na proporção. Agora, cabe a mim decidir o que eu vou colocar dentro ou fora dessa seleção. Eu vou pegar a ferramenta de movimentação e vou mover a camada. Eu estou movendo a camada para dentro da seleção. Escolho a região que eu desejo manter. E vou utilizar as linhas guia. Eu vou clicar aqui nas réguas e arrastar até a seleção para criar uma linha guia. O mesmo aqui em cima. Embaixo. E na lateral. Com as linhas guias feitas, eu vou utilizar esta ferramenta nova, que nós vamos conhecer agora, de corte. Como as linhas guias foram feitas, esta ferramenta vai facilmente se encaixar nas guias. Eu vou clicar então, segurar o botão esquerdo do mouse pressionado e arrastar. Vou cancelar, vou cancelar, fazer novamente, vejam só. Eu vou até aqui, clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar e vou arrastar até a região que eu quero. Note que quando eu chegar próximo das bordas, a seleção vai ser atraída da área que eu quero cortar. Confirmo se está tudo correto e clico em cortar. Pronto. Eu já fiz o corte da área desejada. Eu vou agora em seleção, nada. Para retirar aquela seleção que eu havia feito anteriormente. Agora, eu vou adicionar uma borda, para que fique uma foto artística. Eu vou então, eu tenho aquela opção como eu mostrei para vocês aqui nos scripts, mas eu não vou utilizar aquela borda, eu vou fazer a minha própria borda manualmente. Vou pegar a ferramenta de seleção retangular, ao invés de proporção fixa, eu vou em seleção livre e vou fazer uma seleção aqui de uma borda. Vou me certificar de que a opção de adição a seleção esteja selecionada e vou continuar adicionando a minha seleção às outras bordas. Com a seleção da borda feita, eu vou criar uma nova camada. Eu irei preencher esta borda de branco, mas eu não vou preencher na camada da foto. Eu vou criar uma nova camada só para a borda. Portanto, eu clico aqui em nova camada e entrarei com o nome Borda, com fundo transparente. Clique em OK. Com a camada criada, eu vou pegar a ferramenta de preenchimento. Vou selecionar a cor branca, no caso eu posso clicar nesta setinha para que ele inverta a cor da frente com a cor do fundo. Me certifico que aqui embaixo esteja selecionada a opção de preenchimento com a cor da frente e não do fundo. A cor da frente, no caso, é o branco. E vou clicar aqui nesta região. E eu tenho aqui a borda preenchida. Vou em seleção, nada, para desfazer a seleção. Agora, nós vamos aplicar um efeito nesta borda. Um filtro. Vamos em filtros. Artísticos. Cubismo. Vou selecionar aqui a quantidade que eu quero, o tamanho das pastilhas. E a saturação, o movimento até ficar do meu gosto. E clico em OK. O efeito é aplicado. E vocês verão uma série de pequenos retângulos aqui na parte de fora. Agora, eu vou adicionar uma sombra, uma pequena sombra nesta borda. Aqui nas camadas, eu vou clicar com o botão direito na camada borda e uma série de opções serão exibidas. Eu vou optar pela opção alfa para seleção. Ao clicar aqui, o GIMP irá selecionar, irá criar uma seleção com base no preenchimento da camada. Então, o que ele fez foi pegar este preenchimento da minha borda e selecionar ele completamente. Vejam. Eu vou dar um zoom aqui para que vocês possam entender. Ele fez, então, uma seleção em volta. Exceto alguns efeitos de sombra que ele passou por cima. Com esta seleção feita, eu vou criar uma nova camada para sombra. Cliquei ali em nova camada. Aqui eu vou dar o nome de borda sombra com fundo transparente. Note que eu ainda estou com a seleção ativa. E estou com a camada borda sombra selecionada. O que eu irei fazer, eu vou colocar uma cor cinza para esta borda. Eu poderia chegar até aqui agora com a ferramenta preenchimento e preencher. Mas não é exatamente isso que eu estou interessado. Eu vou desfazer. Eu vou primeiro em seleção. Aumentar. Com esta opção, eu vou pegar esta seleção e aumentá-la. No caso, eu vou tentar aqui com 5 pixels. Eu vou clicar em OK. E vocês vão notar que a seleção foi ampliada. Ela está maior agora. Eu vou ampliar mais um pouco. Seleção. Aumentar. Mais 5 pixels. E vejam como ela está se movendo em direção ao centro, a seleção. A seleção está feita em toda esta borda. Mas está com uma certa distância. Agora sim, eu irei preencher. Com a ferramenta de preenchimento. Escolhi uma cor cinza. Vou clicar aqui e fazer o preenchimento. Vou agora desselecionar. Indo em seleção. Nada. Vou agora aqui na janela de camadas. E vou mover a camada borda sombra. Clicando, segurando e arrastando com o botão esquerdo do mouse. Vou movê-la para baixo da camada borda. E agora a camada borda ficou em cima da camada borda sombra. Com a camada borda sombra selecionada ainda, eu irei em filtros, desfocar, desfocagem gaussiana. E eu irei fazendo uma desfocagem aqui de 30 pixels. Eu digito 30 no campo de cima. Aperto o tab, aquela tecla que cria parágrafos. E ele já vai calcular aqui o mesmo valor vertical. Estes valores, ele foi preenchido do valor de baixo igual ao de cima. Porque esta opção, esta corrente está ativada. Se eu clicar aqui, eu posso dar valores diferentes para desfoques. Na vertical e na horizontal. Mas não é o que eu quero. Eu quero 30 pixels de desfoque. Vou clicar em OK. O efeito é aplicado. E nós teremos aqui aquela parte cinza desfocada. Agora sim, nós temos a foto completa. Para terminar, você pode pegar a ferramenta texto e colocar a data da foto ou qualquer outra informação. Eu vou escrever GIMP. Ou você pode colocar o nome da pessoa para presenteá-la com a foto. Você pode editar a fonte aqui. Modificar o tamanho. Eu vou diminuir aqui no caso. Modificar a cor. Vou clicar em fechar. Vou pegar agora esta camada onde o texto está. E vou modificá-la com a ferramenta de perspectiva. Eu vou clicar e vou esticar a parte de baixo. O mesmo efeito que nós fizemos na outra aula. Clicar em transformar. Vou agora rotacionar com a ferramenta de rotacionar. Clicar. Virar. Com a ferramenta de mover, vou arrastar para a parte que eu quero. Vou deixar aqui. E agora, novamente, vamos utilizar o que nós acabamos de aprender. Eu vou colocar aqui a camada GIMP em seleção. Com a camada GIMP, que é este texto, a camada do texto, vou clicar com o botão direito. Vou em alfa para seleção. O texto GIMP foi selecionado. Agora, eu irei em seleção, aumentar. E vou aumentar 4 pixels. Note que a seleção está maior do que o texto. Vou criar uma nova camada, chamada GIMP sombra. E vou preenchê-la de cinza também. Vou em seleção, nada. Desfiz a seleção. Vou mover a camada GIMP para cima da camada GIMP sombra. Seleciono novamente a camada GIMP sombra. Vou em filtros. Desfocar. Desfocagem gaussiana. Eu posso ir arrastando aqui até encontrar o texto. Desta vez, eu vou desfocar apenas 20 pixels. E pronto. Eu tenho uma pequena sombra no meu texto. Vou diminuir o zoom. E aqui nós temos uma foto artística. Se eu pegar a minha camada GIMP. Com a ferramenta de movimentação. Clicar nela e arrastar. Note que a sombra está separada. Portanto, ao mover, nós precisamos mover ambas juntas. Portanto, eu crio um link. Entre as duas. Desta forma que eu mostrei aqui para vocês. Vejam só que interessante. Se eu clicar nesta camada e mover. Eu estou movendo uma. Eu clico na outra. E movo a outra. Se eu quiser movê-las juntas. Eu clico neste quadradinho. Até aparecer esta pequena corrente. Me indicando que as duas camadas estão linkadas. Agora eu posso clicar e eu movo as duas. Novamente. Eu linquei a camada errada. GIMP e GIMP sombra. Cliquei. Arrastei. E eu posso movê-las juntas. E redimensioná-las. E trabalhar com elas como se elas fossem uma camada só. Movi para onde eu quero. E com isso nós concluímos a nossa aula de hoje. Um abraço a todos.